Um jogo que todos querem ver, vocês vão acompanhar agora Entre Bahia e Limauá E Cobrinha da Sinuca 10 mil reais Na melhor de 3 séries Primeira série será jogada na modalidade Bolinho Na sequência teremos o Paruípa Caso empatar Terceira série será sorteada Já demos início a esse grande clássico pessoal É sim, meu parceiro Arieto, boa noite De todos os dois jogos, é na espalheira Valeu Gelvan Alves Alô Manuel, parabéns, estamos juntos, obrigado garoto Não esquece, eu estou aqui na live Valeu, meu parceiro Silvano Nery Era para ser uma regra nacional Realmente, Rubinão Show de bola, parabéns pelos seus trampos Narra bom demais Valeu, Miquelias Obrigado, garoto Obrigado pela elogia Pô, Bahia já vai para a pessoa Primeira tentativa de matar a primeira bola É, pessoal, pegou mal Pergou mal, injetou todo aberto Cobrinha ter tudo para fazer uma zero A primeira já caiu, pessoal Preparou bem a segunda bola Primeira chance Cobrinha foi lá na bola 15 Pegou mal demais A bola na boca, enfiada Primeira passada Cobrinha deu de mão beijada para a Baianinho 1 a 0, Baianinho Mauá 1 a 0, Baianinho Mauá Estamos na segunda partida, Rubinão Perdeu a oportunidade Jogando para um bruxo não pode errar essa bola Boa noite, meu parceiro Ronaldo Ribeiro Preto Um abraço para você Linda bola do Cobrinha Feito muito difícil Só a defesa do Cobrinha para a cima do Baiano Analisado, Almira Foi matando o Cobrinha Bola 5, empuxou, não caiu Boa defesa do Baianinho para a cima do Cobrinha Deixou as duas bolas próximas O bolão aqui embaixo Fala galera Pessoal que está no local A gente está de Vigo Flash É o Jornal da Rússia que atrapalha a minha visão Da carreira do pessoal Valeu Ronaldo Um abraço para você garoto O Cícero Dias está sendo filmado a vez inteira Bola no Cobrinha O Cícero Dias está sendo filmado a vez Foi só as laterais da mesa mesmo, mas o foco eu pôo no verde, né? A defesa é por cima da defesa. O Flamengo mata muito, mata o jogo vazio. Será? Na primeira partida, realmente, eles não poderiam ter desperdiçado. Bela tacada do Baianinho. Costou muita técnica. Faz 2 a 0 para cima do Cobrinha. Que trancada fenomenal do Baianinho. ... ... ... ... Ótimo fino ali do Cobrinha, né? Valeu, meu parceiro Raiogis, um abraço. Não vai nem me meter, tá maluco, não vou falar a verdade. Foi uma tacada que ele demonstrou muita técnica. Tacada bem ousada. Rogério, não sei o que é que tem, não sei o que acontece. Primeiro que ele derrubou, não tava cozido, ó. Vai matar um a um o jogo. A Anílio de Malá só defesa em cima do Cobrinha. Cobrinha vai matando dois, bola dois do Cobrinha. Caiu. Meu parceiro Jaciel de Camassariga, Jaciel de Serrinha. Um abraço pra vocês, Jaciel. Tamo junto. Obrigado pela força aí, meu querido. Obrigado pelo apoio. Tem sempre, né? Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. A defesa do Cobrinha para cima do Baiano Vamos abrir a bola nova Juntos sempre, Jacielo Gente, nova aposta do desafio de Baiano Cobrinha, mais um desafio, Roverson Dessa espera, Nambuinho Vai ter mais outro mega desafio O pessoal que está assistindo o jogo A gente vai virar o balboné da World Pet Billions Daqui a pouco, viu? Basta você baixar o aplicativo lá na Play Store Lá no aplicativo você pega os números Os números, né? A gente vai virar o balboné da World Pet Basta lá na Play Store World Pet Billions Marlô para Bebu sem Crisóvres Vamos preparar com o cobrinha, o baianinho somado escolar, o cobrinha joga. Boa transmissão. Valeu, meu senhor. Obrigado, querido. O baianinho tagando, ela matando aquela bola 4. Ela matou na bola 4. Até abrindo um pouquinho ali, o balto da passada. A cobrinha vai matando essa bola, de fim. A cobrinha nem enterrada a bola, deixou a bola enfiada. 3 a 0 para a baianinha do Mauá. Um abraço para o Zé Rei, meu parceiro Zé Rei da Lidina. Vamos juntos, Zé Rei. Um abraço para vocês, meu querido. Ele não está dando chance nenhuma. A oportunidade está aparecendo para ele, está executando. O cobrinha acabou deixando o Zé Jair em algumas tacadas. Foi matando a bola no meio. Não caiu a bola do baiano. Olha as bolas que ele vai matando. Olha as bolas que ele vai matando. Mais uma boa bola, o cobrinha errou. Bola 10. Bola 14, a bola 10 no meio. O baianinha devagarzinho ali, deixa a bola 11 preparada. O gringo, esses jogos estão na 8-bet. O link da plataforma está disponível aí nos comentários. Mais uma bela trancada, o baianinha fazer 4 a 0 em cima do cobrinha. O que acontece? O que acontece? Mais uma defesa mal executada pelo Corrinha A bola passa o Bruno Meio Mas ele não conseguiu preparar bem Um parceiro formigueiro, um abraço para você Tamo junto Mas ele só foi defendendo Marcelo, ainda não divulguei porque ainda não tem o CD da data Então, um parceiro Obrigado Obrigado O Corrinha tem a chance de chegar a sua primeira vitória Por isso que mata essa bola Bola reta Não se perde isso Aqui é o seu primeiro ponto conquistado É Iranilo A primeira cobrinha já conseguiu Esse jogo era para estar 3x2 cobrinhas Mas isso aí não pode dar bem consideração não Porque a gente não pode contar com as bolas erradas Não é só contar com as bolas certas Conseguiu matar a bola no meio, mas não conseguiu preparar a próxima Mas tem que ir defendendo para você não cobrir Mas tem que ir defendendo para você não cobrir Mas tem que ir defendendo para você não cobrir Jogo nos pau, pessoal Nas pauleiras Mas não foi matando a bola 11 o Baianinho Não matando a bola 11 sobrou para o Cobrinha Belíssimo atacado o Cobrinha Pegou bem no Onza Ainda conseguiu mexer na bola 2 ali Sobrou um tiro para o canto A bola caída Chega a sua segunda vitória E dá um ânimo para o jogo Não perdoe A galera vibra junto com ele Vai crescer no jogo Tentar encontrar no placar Aquecer Que o meio do jogo deixou Deixou escapar algumas vitórias importantes Vamos ver a tacada do Cobrinha Vamos ver a tacada do Cobrinha Com licita E a tacada do Cobrinha A gente vai ter um tempo Que o meio do O O que é o que é? 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 Ficou indo defendendo, deixou o Aquino um pouco aberto Ficou na posição boa pra matar os colandos Não vai nem o Folha, vinha aqui mesmo Foi matando o Cobrinha Olha, o Cobrinha não caiu Também não preparei o 14 Boa noite, parabéns a todos que estão transmitindo os jogos Muito bom ficar em casa e ter algo ótimo para assistir com a amiga Você, parabéns, valeu Mais um bieiro, tamo junto Foi matando o Cobrinha, bola 15 Ficou bem Não conseguiu mexer na bola 14 aqui Vamos brigar aí, a defesa da 14 Amigo, pedagogia, eu te dei uma felicidade aqui, uma conferida A imagem está excelente Vamos ver a traga do Cobrinha Cobrinha Chega a sua terceira vitória do Cabra d'Água Está vivo no jogo, encosta no placar Pessoal, eu abri a live na resolução 1080 Full HD Se você tiver quantidade de boa em casa, ele pode colocar 1080 aí Vai conseguir assistir com a imagem bem melhor Vai carregar a bateria Deixa eu só testar aqui Eu quero ver Se é só você tem minha bateria Vamos testar Peguei ele, pô Não é nada Já tem ali Deixa eu ver terrorists Eu vou ver Eu vou ver Juntos Juntos Mãe Eu vou ver Não're Juntos Meu Obrigado. O torneio do Silvio Zabelê, falta duas semanas, dias 3, 4, 5 de dezembro, 10 mil, premiação garantida e eu estarei presente por aí, Fernando, que foi em Deus, tamo junto. Pronto, a imagem tá boa, agora a pedagogia, valeu. A base pra Porto Velho, Rondônia, sou fã do seu canal, valeu. Também com o José Wesley, tamo junto. Três cobrinhas da conta de empatar esse tipo, pessoal. Lembra muito, consegue empatar o jogo. O jogo tá 4x0, ele levou pra 4x4, pessoal. Vamos aproveitar os intervalos das partidas e deixar o like, pessoal. É jogão, jogo muito acirrado, o Bayern botou 4x0, o cobrinha empatou o jogo em 4x4. Valeu, meu amigo, 4x3, tamo junto. Um abraço, pessoal, do Cidade de Pará, Parazinha, vivendo nós. O bobrinha já viu a chance de ir matando ali, vai partir pra cima da bola 4. Foi matando a bola 4, pegou bem. É, pessoal, é a chance de ir passar na frente. Matar o 3 aqui, o bola não pode, prepara o novo. Já olhou, já mirou ali. Bola essa mesmo. Foi o bico, a bola 3 do cobrinha. Tá preparada, podia passar na frente do jogo. O Bayern também não caiu. Servindo o cobrinha, por favor. Tchau. 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 Obrigado. 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 Não sei o que você faz. É a chassona? Pois é. A pessoa que segura aí. A Bahia é só o seu fã do Baianinho. Valeu, Edneuza Rosa. Tamo junto. Muito acirrada até o momento. 4x4 ao 4x4. A Bahia colocou na bola 9 ali. A bola 13 ficou. Por um trem, não mexeu na bola 9 ali. O Quinhense andando, sabe? É a poção da Bahia. Tamo o jogo do Quinhense. Boa defesa do Baianinho pra cima do cobrinho. O cobrinho tentou colar bolão e colar bolas. Colar um pouco de força. Sobrou o tiro pro Baianinho. O cobrinho tentou passar na frente do jogo. Caiu a bola do Baianinho. O balão parou colado aqui. A bola sobrou aberta. Cobrinho tem tudo pra passar na frente do jogo. A bola tem empuxado, pessoal. Ainda deu branca. O Baianinho segue na frente. Faz 5x4 pra cima do cobrinho. A bola tem empuxado, pessoal. O que aconteceu com o M&R Samson? Não será, meu amigo? Será? Acho que não ainda. A bola ainda é forte. Antigamente ele sobressaia mais fácil. Sem os adversários. É o meu amigo de pedagogia O povo estava colado, ficou do mundo para ele Para atacar do Baianinho Licença Baiano Baianinho, licença Primeiro do Cobrinha já caiu O Rolador também caiu Vai matar o 15 e empatar novamente o jogo Jogo empatado em 5x5, pessoal Jogo empatado em 5x5, pessoal Obrigado. 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 Obrigado por assistir todos os próximos resultados. Pessoal, não se esquece de deixar o like. O joinha, o famoso joinha. Aperta aquele dedinho legal. Deixe o chat nesse comentário. Deixe o like. É de graça e vai ajudar bastante a gente. É, Maianinho tira a bola 6 ali do meio, né? Três bolas de um lado da outra Vou sim, vou sim, vou estar em Boa Nova com certeza, Louquinhas Foi bacana a bola 6, o seu amigo A bola 6 jogou com o Maico aí, não Aqui não, viu, Robson? Só o defesa do Bahia e o seu amigo Tem que jogar com o Maico Baia das Trivas, 15 dias atrás Ah, deixa o like, quadrado, deixa o like, compartilha pra geral Ela é a bola do Maianinho Bola 3 contra uma colada Foi matando o Bahia, soltou o bolão, pegou o Maio na bola Deu branca e cobria fácil na frente Faz 6 a 5, segundo o Baianinho Salve pra Contagem Minas Gerais E a bola três比 A bola 3 contra lob意思 Salve pra Brandeis E a bola 3 contra 2018 O quanto ha志 Valeu, parceiro Quadratão, o jogo E o Baianito, tudo, vai empatar o jogo Quase que segura na boca Jogo empatado de 6x6, pessoal Empatado de 6x6 Acirradíssimo até o momento Acabou, senão defesa boa, deixa o telefone ali É jogão, pessoal, jogão, tá bonito, tá disputado É jogada fantástica Disputadíssima Obrigado Obrigado Eu tô indo matando o Baianito, mas pegou mal demais Passou longe Obrigado Obrigado Tirando o bolão por trás Bela trancada do Baianito Vai fazer 7x6 sendo Cabrinha Jogo acirradíssimo, pessoal Aproveitar a oportunidade aí, o intervalo Pra deixar um abraço pra Ana Cíntia e Samira A gente tá assistindo esse joguinho aí Juntos com o Cláudio, Cláudio Tucano Um abraço pra vocês, tamo junto Juntos com o Cláudio Tucano A gente tá assistindo esse joguinho, caindo com o Cláudio Tucano A gente tá assistindo esse joguinho, eu tô indo pra você A gente tá assistindo esse joguinho aí, o intervalo Cíntia e Samira A gente tá assistindo esse joguinho aí, meu nome O Bacadão foi a melhor do Cobrinha, deu o vacilo, as três bolas abertas. Hoje o senhor não ganhou o bolão, mas ainda tem tudo para fazer 8x6. Tomar com uma boa frente sobre o Cobrinha. Ele não perdoa. Ele não perdoa, faz 8x6. Se aproxima da vitória o Bailinho do Mauro. Valeu, Thiago Fabrício. Obrigado pelo feedback aí. Vou ver quem bate 10, viu pessoal? Mas ele foi matando, tentou mexer ali. Vai ter essa espessamento em aberto. Ele tá me dando pra ir. É, Valim, cheguei. É, Valim, cheguei. É, Valim. Vai, vai, velho. Vai, vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Vem, vem, vem. Mostra, velho, na boca. Me defendendo, acabou deixando a nossa sessenta aberta. Um pouco não conseguiu matar a bola do baileiro. Na sequência, teremos o jogo de Paroíba, pessoal. O Fabrinho vai matar essa bola. Acabou, ripicou duas vezes. Mesmo assim, ela não fosse suficiente. Ela parou pendurada, desse modo. Maianinho pifa na série. Vai 9 a 6 na série de bolinho. Fica muito próximo da vitória. Tem tudo. Vai vencer a série do bolinho. Olha o Frank, na sequência, iremos direto pro jogo de Paroíba. A bola era a escala. A verdade é que era muita escala. Ele teve coragem, foi pra cima. Jogou ripicando, mesmo assim, não caiu. A cobrinha foi matando a bola. Não pegou bem. Deixou a bola todos abertos pro Baianinho. Baianinho já matou a primeira, matou a segunda. Preparou a terceira. E nessa bola pode fechar a série de bolinho. Ele derrou. Ele derrou. Ele derrou. Graças a Deus, essa oportunidade.